A vítima está separada aí do ex-companheiro há uma semana. Inconformado, Cristiano Barbosa, de 33 anos, ameaçou a mulher, dizendo que passaria no Semei, no Jardim da Luz, onde o filho do casal de 5 anos fica durante o dia e desapareceria com ele. Ela, preocupada, foi buscar a criança antes do horário. Foi quando Cristiano pegou o carro na garagem e tentou atropelar ela no caminho ali do Semei. Não satisfeito porque não conseguiu atropelar a mulher, ele desceu do carro e agrediu essa mulher no rosto várias vezes. O homem precisou ser contido por populares. Alguns populares já estavam no encalço ali do indivíduo e fez as primeiras intervenções, evitando um mal maior. Diante disso, a equipe fez a prisão do autor. A mulher foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada para o gol. A criança, com ferimentos na cabeça, chegou à delegacia acompanhada da tia. Familiares não quiseram gravar entrevista. O homem está preso preventivamente e está aqui na delegacia da mulher. Ele vai responder pelos crimes de feminicídio e tentativa de homicídio. Com o agravante por tentar matar o próprio filho menor de idade. Algãy. Que. I. I. Obrigado.